Boa noite a todas. Para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou Renice Franco, sou terapeuta teta-healing, terapia multidimensional, terapeuta quântica, utilizando equipamentos quânticos, terapeuta da casa, né? Para quem já conhece aqui o meu livro, quem não conhece depois pede, tá? E o objetivo dessa noite é trabalhar muito a questão de limpeza, questões de energias do coletivo, o que são essas questões de energia do coletivo? Energia do coletivo é aquela situação quando a gente se sente, tô bem, não tenho nada, não tenho nenhum problema, minha vida tá ok, só que do nada começa a vir muito, muito peso nos ombros, desânimo, fraqueza, acontece tudo e você fala assim, não, mas não sou eu, eu não deveria, eu não tenho motivos para estar assim, simplesmente a coisa acontece, mas não tem motivos para estar assim. Quando isso acontece, muito provavelmente a gente está recebendo energias de pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas mais próximas e também muito forte a energia do coletivo. E o que eu tenho visto aí nos últimos dias é muito, muito forte essa questão do coletivo, por dois motivos que a gente conseguiu identificar. Um é o motivo pós-pandêmico, porque quando se criou, né, quando se viu essa questão de que vai acabar a pandemia e a pandemia veio e trouxe para as pessoas uma certa expectativa que ia gerar mudanças, que algo ia acontecer depois, que algo ia se transformar, e aí passou a pandemia e aí saímos da pandemia e não houve essa transformação, tá? Então é como se houve uma grande decepção das pessoas que estavam com essa expectativa grande de mudança. E aí veio a decepção. E aí, baixou muito a vibração das pessoas. Com esse baixar da vibração das pessoas por causa desse pós-pandêmico, que tinha essa expectativa muito grande, veio também agora a questão política, que também foi um grande movimento nas pessoas, de um lado, de outro, e não importa o lado, mas a questão é, houve um movimento energético muito forte, foi uma eleição muito diferente, que envolveu muito além da política. Então, toda a parte energética também foi afetada. E existem pessoas, e a maioria das pessoas que estão aqui, que eu conheço mais, são pessoas que têm uma grande empatia, ou seja, têm muita facilidade de sentir isso que acontece. Então, não é uma coisa que eu busco ou que eu quero, simplesmente eu tenho uma abertura, e isso vem e me faz sentir além da conta, muito mais do que é meu, eu acabo sentindo. Então, o processo que a gente vai fazer aqui hoje é trabalhar essas questões que vêm de fora, por quê? Nós não conseguimos controlar o que vem de fora, tá? A gente não controla, a gente não tem criar uma barreira tão forte que nos impeça de receber essas informações, tá? Isso não está para o ser humano. Só que nós temos a capacidade, sim, de gerir isso que vem de fora, lidar com todas essas informações. E aí, é isso que nós vamos trabalhando aqui, para aprender a gerir essas informações que vêm de fora. Primeira coisa, né, que eu até coloquei no momento que fiz a divulgação, para a gente aprender, fazer essa limpeza energética, liberar essas energias, para a gente trazer o positivo, porque a gente só traz o positivo depois de limpar. Não há como eu trazer um monte de carga. Ah, eu vou trazer um monte de coisa positiva para mim. Mas se a gente não limpar o negativo, não há sustentação, tá? Imagina assim, você vai, né, hoje eu vou tomar um banho, vou ficar bem linda, bem cheirosa, só que a tua casa está cheia de pó, está totalmente suja. Então, no momento que tu sentar toda linda no sofá, tu vai se sujar. Então, é importante e é necessário que todo o processo de alteração passe antes pela limpeza. Então, a gente sempre remove para preparar o ambiente, que é o nosso corpo, que é a nossa energia, para receber o positivo, tá? Então, por isso que a gente vai sempre em duas partes. Primeiro, limpa, dá uma pausa e depois a gente traz o positivo, ok? Tomar o água. Por que é importante tomar água? Vocês sabem? Normalmente, quando a gente vai fazer qualquer trabalho energético, a gente usa o tomar água. Por quê? Quanto mais hidratado está o corpo, mais fluem as energias também, tá? Então, eu vou começar agora, inicialmente, trazendo para vocês alguns downloads. O que são esses downloads? São informações para a gente começar a aceitar, falar para o nosso corpo que a gente aceita essas mudanças, tá ok? A gente vai dar comandos. Esses comandos são chamados downloads, que vem da terapia do teta-healing. Então, eu quero que vocês fiquem, fechem seus olhos, por alguns instantes, respire profundamente, sinta o seu coração. Eu vou falar algumas frases. Se você sentir que essa frase está de acordo com o seu entendimento, você fala para você mesma, sim. E se você não sentir que essa frase tem a ver com o seu entendimento, você apenas fala não ou não fala nada, ok? Mas é para você mesmo que você vai sentir. Então, se concentra, se conecta com você. E também, todas as pessoas que vão assistir essa gravação depois, façam o mesmo procedimento. Após ouvir a frase, fale sim ou não. Tudo que está sendo realizado aqui ao vivo, fica energeticamente programado para ser acessado, posteriormente, por vídeo, através da gravação também. É permitido por cada uma de vocês que seja realizada uma limpeza energética. Em tudo que está com vocês, que não é de vocês. Todos os sentimentos, ganchos, ataques psíquicos, errantes. Tudo que vem de fora e que está conectado a vocês nesse momento é permitido liberar. É comandado que sejam liberados e enviados para a luz de Deus. Toda e qualquer energia intrusa, negativa, que não sejam pertencentes a cada uma das pessoas que estão aqui. Que sejam liberadas e encaminhadas para a luz. É comandado instalar em cada nível da vida de vocês, a partir da sua aceitação, o seguinte comando. Eu sei o que é aceitação a partir da definição do Criador. Eu sei como é ter aceitação. Eu sei quando ter aceitação. Eu sei como ter aceitação. Eu sei como viver meu dia a dia com aceitação. Eu sei o que é aceitação na perspectiva do Criador. Eu sei que é possível me aceitar totalmente. Eu sei qual é a sensação de aceitar e receber a cura. Eu sei como aceitar e receber a cura. Eu sei o que é cura na perspectiva do Criador. Eu sei que é possível aceitar e receber a cura a partir do outro. Que sejam instalados em cada níveis das suas vidas, da maneira mais elevada para o bem maior. Deixe apenas fluir, sinta no seu corpo. Eles serão instalados no tempo certo, na proporção correta e na medida exata. Muito bem. Quando a gente fala em limpeza, em liberar energias ou mudar a perspectiva. Se eu estou em uma situação e eu quero desconectar, a primeira coisa é tomada de decisão. E é por isso que eu pedi para vocês, antes de acessar, fazer uma reflexão sobre qual era a repetição que vocês querem encerrar. Qual é a repetição que vocês querem deixar para trás. Então, eu quero que vocês, nesse momento, se conectem com essa repetição, com essa situação que vocês querem encerrar definitivamente. Sintam ela no coração. Tragam ela para fora. Ou leiam para quem anotou. Sinta agora, nesse momento. Feche seus olhos e sinta essa situação. E deixe que toda a emoção que pertence a essa situação venha à tona. A gente vai limpar. Mas é preciso que você deixe a emoção vir à tona. É preciso que você sinta ela. Essa situação te causa medo, ela te causa pavor, ela te causa ansiedade. Ela te causa alegria, tristeza. O que essa situação traz para você? Por que isso precisa se repetir na sua vida? É pesado? O que já aconteceu na sua vida por conta dessa situação? O que ela te impede de fazer? Deixa eu ver só mais um pouquinho. Quantas vezes você já deixou de ser você por conta dessa situação? Sente no corpo. Olhe para essa situação. Se formando na sua frente, com tudo isso que ela traça. Tudo isso que você identificou que essa situação causa em você. Comece a tirar e remover do seu corpo e colocar na sua frente. Como se fosse uma bola, um emaranhado. Pode ter qualquer cor, pode ter qualquer tipo, qualquer formato. Vai juntando, vai removendo do seu corpo e vai colocando na sua frente. Talvez seja grande, talvez não. Olhe bem para essa situação e fale, fale em voz alta. Eu aceito você. Eu aceito o que você tem para me ensinar. Eu aceito tudo o que você tem para me ensinar. eu perdoo você e eu peço perdão eu perdoo você e eu peço perdão e eu peço perdão a você é comandado que todos os fragmentos de alma que estão no seu corpo físico, mental e espiritual que pertençam a essa situação que foram criados a partir dessa situação disso, dessa repetição disso que está sempre voltando para a tua vida sejam liberados e desconectados do seu corpo descendo pela sola dos teus pés deixa sair, deixa liberar adentra pelo topo da sua cabeça uma cachoeira de luz que vai empurrando pela sola dos teus pés todas as conexões com essa situação ela já não pesa mais tanto ela começa a deixar você porque agora você aceitou ela você aceitou aprender com ela ela veio te ensinar e quando você aprende você não precisa mais dela deixe essa situação na sua frente os resquícios dela ela já não é tão grande e você pode empurrar tudo isso que sobrou dela para uma grande bolha de luz que tem no céu diante de ti e você empurra para lá até que ela seja totalmente dissolvida por essa bolha de luz e você pode empurrar 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 Respira e vai voltando. Tudo bem, meninas? É, para as meninas que estão com a câmera ligada, é desligada, aliás, é comum sentir um pouco de tontura, tá? É comum, mas eu já liguei aqui, já ativei o processo de liberar essas tonturas também, tá? Tudo bem, Dai? Ok. Estou voltando aqui. Vamos continuando, então, nosso processo. Qual é a maior lição que essa situação trouxe para vocês? Vocês têm consciência? Não precisa falar. Mas aí dentro de vocês, vocês têm consciência do que isso pode ter vindo ensinar para vocês? Veja que tem algumas situações que parece impossível trazer algo positivo. Ah, talvez é uma situação que realmente cause muita dor, mas talvez essa situação está justamente querendo te ensinar a ser forte, a ser resistente, a dar a volta. Então, sempre há um positivo por trás de um negativo. A gente só precisa tomar a decisão de olhar para isso. Tem muitas coisas, e a grande maioria das coisas que causam dor, a gente quer evitar. Só que quanto mais a gente evita, mais força ela ganha. Porque a situação, ela quer ser vista. E se você evita ela, ela vai crescer para tu ver. Então, quando vem o desafio, olha, vai doer, vai doer. Mas é necessário olhar. Por quê? Porque aí você enfraquece a situação. Quando a gente aceita, a gente enfraquece. Por isso que a gente acolhe a coisa, mesmo que ela pareça ser muito ruim, a gente vai acolher. Porque isso está em nós, faz parte de nós. Então, a gente não foge, a gente não isola, a gente não tenta abafar ela. A gente traz, acolhe, porque ela faz parte de nós. No momento que a gente acolhe, ela perde força. Aí nós ganhamos força diante dela. Nós estamos assumindo a nossa posição diante da situação. Tá ok? Vamos seguindo aqui. Quando a gente quer trazer situações de prosperidade, de abundância, e como eu falei, aprender a ter o toque de Midas, né? O que é o toque de Midas? É ter aquela consciência de que tudo que eu toco pode se transformar positivamente. Pode se transformar em ouro, que é a tradução real do que é o toque de Midas, né? Que é tudo que eu toco vira ouro. Mas a gente precisa primeiro acreditar que é possível que tudo que eu toque vira ouro. Eu já me vi, e eu trago isso pra vocês porque eu vivi isso. Eu já me vi há muitas vezes, há um tempo atrás, com aquele sentimento. Nossa, tudo que eu faço estraga. Tudo que eu faço desanda. Eu já estive nesse local de acreditar que tudo que eu fazia desandava. O que que eu comecei a fazer? Quando eu tomei essa consciência de que eu estava falando pra mim mesmo que tudo que eu fazia dava errado, e isso só tava aumentando resultados negativos, quando eu tomei essa consciência, eu falei, não, eu vou tomar uma decisão. Essa frase não pertence mais a mim. Eu vou mudar a minha frase, e a minha frase é, tudo que eu toco vira ouro e prospera. Por mais que a coisa esteja quebrando na minha frente, tudo que eu toco vira ouro e prospera. Foi uma decisão que eu tomei pra mim. Foi uma decisão que eu tomei pros meus, pras pessoas que eu cuido. Pras pessoas que eu atendo. Que é, tudo que eu toco vai virar ouro e prosperar. É isso que eu quero pra minha vida, e é isso que eu quero pras pessoas que estão ao meu redor. Não foi mágica. Não foi de um dia pro outro. Tem anos que eu estou nesse processo. Só que eu vejo a cada dia mais o resultado positivo. Eu vejo, sim, as pessoas que eu estou tocando, se transformando. Todos os projetos que eu tenho feito, tem dado certo. Talvez não dê certo de uma maneira tão grande. Mas nenhum projeto mais deu errado. Porque eu tomei essa decisão. E com isso veio todo o processo de acolher os desafios, acolher os desafios, acreditar em mim, remover aqueles eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. porque quando a gente vibra no medo, quando a gente vibra no não sei, não mereço, a nossa frequência é muito baixa, vai muito baixa. Não sei se vocês talvez conheçam, depois eu encaminho para vocês a tabela de Hawkins. A tabela de Hawkins fala sobre a frequência que a gente está conforme o nosso pensamento. E nós pensamos todos os dias entre 50 mil e 60 mil pensamentos. Por dia, entre 50 e 60 mil. Isso é um estudo científico. Parece que não, mas é essa média de pensamentos que a gente tem por dia, cada 24 horas. Eu penso assim, hoje vai ser um dia bom, vai ser um dia bom, e vou lá, vai ser bom, vou ter o gratidão, tal, tal, tal. Penso isso uma vez na hora de acordar e passo o dia inteiro reclamando, passo o dia inteiro vibrando baixo, porque não é só o que eu falo, mas é o que eu vibro. Eu estar no trânsito, me estressar, é eu estar no trabalho, olhar e julgar a pessoa que está do meu lado, julgar a pessoa com quem eu estou trabalhando. Se a gente tem entre 50 e 60 mil pensamentos por dia, qual é a proporção de pensamentos positivos e qual é a proporção de pensamentos negativos que a gente tem? Para a gente subir os nossos pensamentos, para a gente subir na nossa tabela de frequência, a gente precisa controlar esses pensamentos o tempo todo. É aquele orar e vigiar de manhã, de tarde e de noite dormindo também. Não é fácil? Não, nem um pouquinho. Agora, quando a gente entra no processo de tomei uma decisão, eu quero ir para o positivo, eu quero parar de vibrar na culpa, na vergonha, na apatia, na tristeza, no medo, e ainda mais alto tem desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade. Para eu sair daí, eu tenho que pensar muito positivo. Eu tenho que fazer esses 50 mil pensamentos, medindo baixo, 50 mil pensamentos, eu tenho que fazer pelo menos 25 mil pensamentos positivos. por dias. Então, eu tenho que cuidar aonde eu vou, as pessoas com quem eu estou, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar de tudo para ir diminuindo o meu acesso às coisas negativas. É aquela TV que fica ligada lá no noticiário que só fala coisa ruim, é aquele rádio que também só fica passando coisa ruim. Muda de estação. Escolhe, tá, tudo bem, eu preciso ouvir alguma coisa ali, mas põe algo positivo. Começa a colocar aquelas informações positivas ao teu redor. Começa a estar com pessoas que te tragam coisas boas. Ah, eu tenho uma amiga, ela é muita amiga, mas eu vou falar com ela, ela só conta coisa negativa. Para de ver essa amiga, é uma escolha sua, é uma decisão. Você tem que decidir, você tem que decidir por você, tá ok? Compromisso assumido aí? Vamos ter pelo menos 25 mil pensamentos positivos por dia para a gente começar a mudar. Erenice, eu venho nesse processo de mudança melhorando. Então hoje aqui em casa a TV não é ligada em hora nenhuma do dia, o rádio não fica ligado, e quando eu coloco música eu coloco canções gospel, de todo tipo, gospel. Por quê? Porque ele sempre te remete a Deus, ao criador, a melhorar como ser humano. E quando eu me pego no pensamento ruim, eu entro e faço uma oração para a gente entrar matando isso, sabe? E eu percebi que depois que eu fiz, que eu tive coragem de fazer essa mudança, porque isso é um ato de coragem. Sim. Eu, como ser humano, melhorei muito. Desde, por exemplo, no trânsito, você citou um exemplo bem legal. No trânsito, quando alguém me fecha e tal, eu freio e falo assim, que Deus te acompanhe, que tem uma família que te espera. Por quê? Porque todos nós temos uma família que nos espera. Quando a gente emana isso, é isso que ele vai receber. Se eu xingar, ele vai receber e eu também vou ficar com essa dor. Então, eu passei a ter um processo diferente para me sentir diferente o processo. Não sei se eu faço certo, mas foi isso que eu comecei a mudar. Não, está perfeito. É isso mesmo. É uma mudança. Gente, a mudança não é grande. É uma mudança pequena. Não é, Dai? Exatamente. Eu só comecei a olhar para o meu dia a dia de um jeito diferente. Só isso. Exatamente. Não são grandes mudanças, nem nada. Não são grandes. As mudanças não são grandes. Elas são do pequenininho. É o que eu faço... Mas eu falo que o resultado é grande. Sim, sim. É o que eu faço no pequeno, que eu faço no grande. Então, a gente não vai começar a mudar do grande para o pequeno. A gente vai começar do pequeno para o grande. É uma decisão. E o que mais impede a gente acessar isso? Reclamação, julgamento e ansiedade. Reclamar o dia inteiro. Ah, isso aqui não está bom. Isso aqui não está bom. Gente, que bom que eu tenho isso. O julgamento, que é algo muito pesado, que a gente julga o tempo todo. E a ansiedade, por quê? Porque a ansiedade nos coloca na falta. Se eu estou ansiosa, é porque algo está faltando para mim. Eu não tenho agora. Se eu não tenho agora, eu fico ansiosa. Então, eu estou na falta. Isso me leva para a escassez. Isso me leva para pontos em que não tem nada a ver com gratidão, não tem nada a ver com o momento presente. Está me levando para um outro momento. Está me levando lá para o futuro. E se eu estou indo para o futuro, eu ainda não acessei. Então, está faltando. E se eu estou vibrando falta, vai gerar mais situações de falta na minha vida. Porque é o que eu estou vibrando. Então, reclamação, julgamento e ansiedade. Essas três coisas são as três principais coisas que a gente precisa controlar. Respira fundo, todo mundo. Fecha os olhos. Vai lá para o coração. Vai lá para o coração. Respira fundo, todo mundo. Sente o seu coração. É comandado trazer para você do mais alto dos céus. E a cada frase você pode dizer se você aceita ou não. Os seguintes comandos. Eu sei o que é equilíbrio na definição do Criador. Eu sei qual é a sensação de ter equilíbrio. Eu sei como ter equilíbrio. Eu sei como viver meu dia a dia com equilíbrio. Eu sei o que é equilíbrio na perspectiva do Criador. Eu sei que é possível ter equilíbrio. E que tudo isso possa, com a sua permissão, ser instalado em cada sala do seu corpo, em todos os níveis da sua vida. Da maneira mais levada para o bem maior. Trazendo também no mais alto dos céus o mais puro amor incondicional de Deus. Para preencher cada vazio. Curar cada ferida. emocional, física e espiritual. Alinhando todos os chácaras cada um de vocês. Instalando e sentindo equilíbrio que vocês possam ter a partir deste momento. Tudo bem? Pode ir voltando. Está programado também que está sendo emanado para cada uma de vocês, para todo mundo. cura em todos os níveis. Processo para remover bloqueio em todos os níveis. Limpar os corpos sutis. Proteção divina. Frequências para trabalhar ansiedade e autoestima. Harmonização no presente. Remoção de medo. Remoção de negatividade. Amor incondicional. Acolhimento. E a frase mereço ser feliz. Tudo isso está sendo emanado para vocês, está bom? Sobre o julgamento, tem um exercício que fez muito sentido para mim e que eu proponho a vocês agora, que é todo dia pela manhã, ao acordar. Ao acordar, fazer um processo, ao acordar, sempre é necessário que todos façam dentro da sua fé, fazer a sua oração, fazer o seu momento de agradecimento e trazer a frase. hoje eu não julgarei nada, nem ninguém, nem a mim mesmo. porque às vezes a gente acha que é só parar de julgar os outros, mas a gente se julga muito. Ah, porque eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, não mereço isso, não aquele outro, por causa daquele do fulano, por causa do ciclano, então eu não, eu não, eu não. Então, tragam para vocês essa consciência de parar de julgar os outros e parar de julgar vocês. Cada ser humano tem a sua missão, nós temos missões aqui, as missões se alteram, mas cada um é fundamental, ninguém é dispensável. imagina só porque que eu acredito que Deus fez tudo tão certinho que cada um tem uma missão. Talvez não seja uma missão grande, porque o tamanho da missão está muito conectado com a nossa perspectiva, com a nossa expectativa, mas para o olhar de Deus eu acredito que seja muito grande, porque às vezes um pequeno ato que a gente faça muda a vida de uma pessoa e talvez a gente nunca vai saber, mas Deus sabe. Então, ninguém é dispensável, todos nós temos uma missão, por mais que a gente não tenha consciência, temos uma missão. E por isso devemos nos sentir, sim, merecedores por cada ato, por cada momento aqui na Terra. é uma passagem curta, é uma passagem rápida e a gente precisa fazer por isso. E então, neste processo de não se julgar, quero convidar vocês a fechar os olhos novamente, respirar fundo, respirar fundo, sentir o seu peito, sentir o seu coração, estar conectado com você. Solte toda a conexão com o que estiver ao seu redor, todo o ruído, seja liberado. Traz atenção para o teu corpo, sinta o teu corpo. e imagine diante de você um espelho. Imagine você nesse espelho. Veja a tua imagem nesse espelho. Se você não conseguir imaginar o espelho, imagine apenas você na sua frente. Ou sinta você na sua frente. Existe você olhando e observando você. olhe bem para essa sua extensão, essa sua energia. Sinta ela. Não tenha medo de deixar o seu pensamento criar. Está tudo certo. Olhe para essa sua versão, sinta essa sua versão. e diga para você mesmo eu aceito você. Eu aceito você assim como você é. eu aceito você com todas as suas fragilidades, com todas as suas forças, com todos os seus medos, com toda a sua coragem. eu aceito você. Eu aceito você. Continue olhando para você e fale eu perdoo você. por favor, me perdoe. Eu perdoo você. Por favor, me perdoe. olhe para essa sua versão mais uma vez e fale mais uma vez eu perdoe você. Eu perdoe você. Eu perdoe você. eu perdoe você. Foi o que tinha que ser feito e foi do jeito que tinha que acontecer. Eu perdoe você. Abrace e acolha essa sua versão isso que estava na sua frente. Envolva tudo o que estava na sua frente que pertencia a você. Envolva a ti mesmo. E tudo é banhado pelo mais puro amor incondicional de Deus que desce do alto dos céus para integrar o que é teu sem julgamentos sem culpas apenas na aceitação e no acolhimento. Imagine que você está envolvido por uma luz dourada e essa luz dourada se expande ao teu redor. Ela cresce como uma bolha dourada que ilumina todo o espaço que você está e essa bolha vai trazendo para você muita vitalidade. ela vai trazendo muita força. Ela vai trazendo para você o sentimento de que você não precisa de ninguém. de que você já tem a autorização para agir segundo os teus passos os teus sonhos. Ninguém determina o que tu vai fazer ou não e você sente tudo isso fazer parte do seu corpo. Respira fundo e volta para cá tudo bem meninas? Eu tive uma crise de tosse no meio é delícia. Liberação da voz. Desde que eu resolvi fazer os movimentos que hoje eu já te mandei áudio que eu abri o corpo para receber os movimentos que eu preciso olhar o meu ouvido parece que tem ar o lado direito parece que tem ar e eu já fiz de tudo já fui no médico tudo não tem nada e aí eu ouço a minha própria voz e aí o que eu entendi disso? Que eu tenho que olhar para dentro isso eu já entendi eu só ainda não consegui acessar o processo para ele liberar mas eu ouço a minha própria voz. João é um processo e eu também comecei com o processo no ouvido quando eu comecei a me abrir meu ouvido apitar e aí eu comecei também fui atrás de médico e ele falou não tem nada não tem nada mas eu sei que tem então ok estou me ouvindo também mas depois eu vou te passar um exercício vou passar para todos para vocês agora que é um exercício muito bacana que se chama canto do coração ele ajuda muito nesse processo de falar e deixar sair isso que está engasgado principalmente quando você sente quer falar alguma coisa ou sente que trava sente da crise de tosse dá tudo tá eu estava aqui no exercício eu senti coceira eu já senti várias vezes o arroto o arroto ele vem como um processo de liberação tá é bem normal em processos terapêuticos você já arrotar coçar a garganta trancar porque está bem conectado aqui com o deixar sair então um exercício muito bacana vocês podem fazer diariamente e eu faço isso quando estou dirigindo estou no banho que daí ninguém vê que é o canto do coração é você simplesmente conecta com você sente você esquece do mundo e deixa sair a voz como se estivesse entoando uma única nota musical só que é uma nota musical totalmente desafinada por quê? porque você vai deixar sair aquilo que você não quer tá? então eu vou fazer aqui pra vocês depois vocês façam sozinhos não tem não tem na verdade nenhuma dificuldade em fazer ele é apenas você se permitir a a a a a a a a a Quando você fizer, você vai sentir a garganta. O som tem que sair daqui de baixo. Não é o som da voz, é o som da garganta. E ele vai tremer aqui e treme aqui. Você vai sentir vibrar, tá? Então, assim, não é o som da voz. É o som que vai sair daqui de baixo, bem aqui desse buraquinho que a gente tem. É aqui que vai vibrar esse som. Você vai sentir vibrar aqui e no topo da sua cabeça. Ele fica vibrando. Esse é o canto do coração. É o momento que você tá conectando. É como se você estivesse tirando de dentro essas coisas que você não quer mais, tá? Então, por isso que eu falo. Às vezes é bom você fazer sozinho, escondidinho, porque ninguém escuta, porque sai bem desafinado mesmo. Não é bonito o som, mas ele é o mais verdadeiro. É aquele que mais vibrar. Você se conecta com ele e deixa sair. Então, eu faço isso muito quando eu tô dirigindo. Não tem ninguém, ninguém tá ouvindo. E às vezes eu nem tenho uma situação específica, mas eu simplesmente faço, tá? Antes de dormir, quando eu tô irritada com alguma coisa, que eu senti que o meu corpo pesou, solta, deixa a tua voz falar, tá? É a tua voz liberando. Deixa a tua voz falar. O que sai pra fora não somatiza. Todas as doenças, tudo que vai pro corpo é somatização de emoções. Então, toda vez que você faz esse processo no canto do coração, tu libera. E aí não vai pra dentro. Tá com medo? Libera. Tá com ansiedade? Libera. Tá triste? Libera. Tá? Põe pra fora. Canto do coração? Libera imediatamente o que você tá sentindo. Tremeu, sentiu vibrar, pode respirar, porque vai tá diferente já a tua relação com a situação que te fez entrar em um estado negativo. Tá bom? Então, como que a gente vai se encaminhando pra trazer essas situações mais positivas, né? Tudo que eu tenho trazido até aqui é pra gente ir limpando, 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 vamos aceitando, nos perdoando, que é um processo maravilhoso. Antes de perdoar o outro, a gente tem que perdoar a nós, porque se a gente não tem paz conosco, não teremos paz com ninguém. Então, não adianta eu falar que eu perdoei fulano, ciclano, tá? Se eu não perdoei a mim. O processo de perdão, de aceitação e não julgamento começa comigo. Eu entro em paz comigo, o resto é automático. Se eu tô tentando fazer isso de fora pra dentro, a luta é muito grande e eu não vou dar conta. A maioria das vezes eu não vou dar conta. Porque o processo é de dentro pra fora. É eu com o mundo, porque não é o que eu falo, é o que eu sinto. E pra eu vibrar, pra eu sentir, eu tenho que tá bem comigo. Não há outra saída. E aí vale tudo. Tudo, eu acho assim. Por que é que vale tudo? Vale tudo no sentido de me conhecer. Vale você fazer vários tipos de terapia. Vale você se permitir fazer coisas diferentes. No sentido sempre positivo, né? Mas dar pra você a oportunidade de conhecer coisas novas. Acessar. Eu tô sempre da repetição. Fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, faça uma coisa diferente. Faça uma coisa totalmente diferente. Tá? Dá pra você esse presente de fazer uma coisa totalmente diferente de vez em quando. Seja, sei lá, tomar um café. Mas toma um café num lugar que você nunca tomou. Ou tome um outro tipo de café. Pra dar pro seu corpo a oportunidade de lembrar o que é novo, o que é diferente. São coisinhas, são detalhes. É do pequenininho pro grande. Tá ok? Respira. Sente novamente o coração. Se conecta com você. Respira. É comandado trazer do mais alto dos céus os seguintes downloads. E instalados em cada céu do seu corpo, em todos os níveis da sua vida, a partir da sua aceitação. A cada frase, diga se você permite ou não. Eu sei o que é responsabilidade a partir da definição do Criador. Eu sei qual é a sensação de ter responsabilidade. Eu sei como ter responsabilidade. Eu sei quando ter responsabilidade. Eu sei como viver o meu dia a dia com responsabilidade. Eu sei o que é responsabilidade na perspectiva do Criador. Eu sei que é possível, permitido, honrado e digno ter responsabilidade. Que tudo isso seja instalado da maneira mais levada e para o bem maior. É comandado também trazer para o seu corpo os downloads, insights e sentimentos, sensações a seguir. Eu sei o que é responsabilidade. Eu sei o que é abundância na definição do Criador. Eu sei qual é a sensação de ter abundância. Eu sei como ter abundância. Eu sei como viver meu dia a dia com abundância. Eu sei o que é abundância na perspectiva do Criador. Eu sei que é possível ter abundância. Eu sei que é permitido, honrado e digno ter abundância. Eu sei que é possível, permitido, honrado e digno ter abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sei que é possível, permitido, honrado e digno ter abundância em todas as áreas da minha vida. Eu mereço ter abundância em todas as áreas da minha vida. Eu mereço acessar abundância em todas as áreas da minha vida. E que tudo isso seja instalado da maneira mais levada e para o bem maior, em cada célula do seu corpo, em todos os níveis da sua vida. Acompanhado do mais puro amor incondicional. Ajustando e equilibrando no tempo certo, no tamanho exato, na proporção correta para cada uma das pessoas que aqui estão ouvindo este áudio. Respira. Respira. E pode voltar. Respira. Quando a gente traz. Quando a gente toma uma decisão de trazer algo novo, de fazer uma mudança. é preciso ter clareza do que a gente quer a gente antes liberou com clareza o que a gente não quer a gente foi lá e mudou fez o processo de acolhimento aceitação para transmutar aquilo que não queremos mais na nossa vida e agora a gente vai trazer fazer o processo contrário que é de cocriação que é trazer o que eu quero qual é o maior desejo que vocês têm vocês têm clareza se conecta um pouco com esse desejo com qual é o que faz o seu coração vibrar hoje o que faz o seu coração vibrar espere e sente o que faz o seu coração vibrar você se sente totalmente merecedora disso quando você olha e sente isso que você quer conscientemente você acredita que merece isso você acredita que é capaz ter isso ou viver isso traz para o seu coração todos os medos com relação a isso deixa vir esse é o momento de limpar também os bloqueios limpar os impedimentos com relação a isso que você mais quer quem disse que não é possível quem disse que não é permitido para você ter isso existe alguém que você acha que seja um bloqueio se você acha que tem alguém que te impeça de ter isso alguma pessoa fale para ela agora que você perdoa ela por isso perdoa por ter julgado ela por isso porque isso é seu o medo é sim as outras pessoas apenas são atores e atrizes na sua vida representando os seus medos representando os seus bloqueios então perdoe qualquer pessoa não é ele ou ela é você é você ok volta um pouquinho para cá tá pesado para alguém aí tá né é eu tô sentindo tá difícil acreditar que é possível fica pesado na verdade quando há ainda não há aquele sentimento real de merecimento é como se a gente ainda nadando não é não nem contra mas estivesse nadando em uma uma correnteza que ainda não está cem por cento alinhada com os nossos desejos né eu quero uma coisa mas lá dentro ainda fala assim não tem coisa para resolver né então aí aí fica um pouco mais pesado então eu quero propor para vocês também dar uma olhada depois que a gente né a gente vai fazer todo o movimento aqui mas depois continuar esses processos que é continuar olhando para o que ainda pode ser uma uma barreira né esse fim de semana e olha como as coisas são bonitas são interessantes esse fim de semana não na semana passada eu aprendi uma lição muito muito poderosa com relação a questões familiares a gente sempre tem muito da questão de ah né porque meu pai sofreu minha mãe sofreu eu acabo herdando esse esse sofrimento eu tenho que pagar por isso tem muito né de acreditar que herdamos a dívida de nossos pais herdamos no sentido de não nos sentirmos merecedores de ter mais do que eles ou no sentido de acharmos que somos nós que temos que pagar essa dívida nós carregamos sim muitas questões familiares sim e há um respeito uma honra a isso só que a gente precisa entender que não é 100% isso nós temos ainda aquela questão chamada livre-arbítrio que a gente pode escolher se conectar com isso ou escolher também seguir não carregando tudo isso no momento que eu trago para a consciência e eu sei por exemplo a minha mãe sofreu sofreu muito ela teve muitas questões relacionadas a dinheiro por que que eu vou repetir se agora eu já estou consciente disso eu estou trazendo apenas um exemplo mas é importante que vocês tomem consciência que no momento que eu descubro isso eu tenho a decisão de desconectar eu não preciso continuar sofrendo e ai eu preciso ver mais eu preciso ver mais eu preciso ver mais chega um momento que a gente precisa apenas decidir e falar assim não eu não quero mais e é um momento importante tomar essa decisão de também não carregar mais isso a gente traz para a consciência e esse é o mais importante trazer para a consciência depois vem a decisão e é uma coisa que por muito tempo eu eu estou compartilhando com vocês que é algo assim muito recente na minha vida eu ainda ficava não porque minha mãe sofreu muito então eu fiquei por muito tempo ainda buscando resolver muitas e muitas e muitas coisas mas chega um momento que não há mais coisas para resolver porque a gente não vai resolver tudo temos essa vida temos a vida da minha mãe da minha avó da minha bisa da minha tata são sete gerações algumas pessoas falam que até onze gerações outros já falaram até vinte e quatro gerações que a gente carrega então assim é muita coisa a gente não vai dar conta e ainda tem as outras vidas não se esquece a gente não vai resolver tudo a gente precisa chegar um momento e falar assim o que eu vou fazer daqui para frente então minha proposta para vocês agora dá uma olhadinha no passado mas olha para frente logo na sequência para que para a gente começar a tomar essa decisão de ok aconteceu tudo isso o que eu vou fazer lá na frente sabe vai trazendo para você essa consciência de que é lá na frente que eu vou buscar o meu e ir desconectando do passado fica mais leve e a caminhada é mais tranquila tá então vamos lá vamos olhar novamente para essa situação para esse desejo para esse sonho que vocês têm vamos olhar para esse desejo para esse sonho que vocês têm agora mudando isso trazendo para a consciência que vocês não precisam carregar nada lá de trás trazendo para a consciência de que é vocês com vocês lá na frente é vocês com vocês lá na frente é vocês desfrutando desse sonho desse desejo realizado ele é real acessa a parte positiva dele acessa você vivenciando esse sonho esse desejo tome essa decisão agora de acessar esse desejo não importa o quão difícil pareça estar tome a decisão de torná-lo fácil tome a decisão de senti-lo real sem medo sem bloqueio sem nada é você e o seu sonho realizado é você e o seu desejo já real você já sente ele e você já sente como é estar vivendo esse desejo está mais leve agora fica muito mais leve então volta lá novamente para esse sonho sentindo essa leveza acessando isso com leveza sente a cor desse sonho sente a textura desse sonho tenta sentir cada elemento que compõe ele cria um perfume para ele no seu pensamento ele tem um perfume ele tem uma energia sente bem isso bem essa vibração e você vai trazendo toda essa vibração toda essa vibração para a sua frente colocando dentro de uma bola na sua frente uma bola transparente e lá dentro você vai colocando toda a energia disso do que você quer isso é real isso existe está na sua frente dentro desta bola você vê você sente tudo isso e você vai pegar essa bola na sua mão e você vai trazer para perto do seu peito encosta essa bola no seu peito seu peito está quente seu peito talvez esteja ardendo porque ele é real isso tudo é real isso tudo está em você e você vai colocar esta bola com esse sonho real dentro dentro do seu peito vai colocar em você para que cada célula do seu corpo comece a acreditar firmemente que tudo isso é possível é permitido é honrado é digno é merecido em todos os níveis da sua vida em todas as áreas da tua vida você merece que todo ele seja realizado e você traz para dentro de ti com esse sentimento e assume essa nova posição assume esse novo sentimento você é capaz tudo isso faz parte da sua vida a partir desse momento e vai começar a abrir caminhos vai começar a acontecer situações que vão te levar até a realização deste seu desejo respire profundamente que todo esse sonho seja integrado ao seu corpo da maneira mais elevada e para o bem maior ancorado pelo amor incondicional que tudo seja instalado no tamanho certo na proporção exata no tempo certo e que seja para o bem maior seu e de todas as pessoas que estão envolvidas com este sonho respira profundamente e pode voltar para cá tudo bem no primeiro exercício foi mais na cabeça e agora esse foi mais no peito o que que eu posso qual é a minha percepção meu sentimento com relação a isso medo por mais que vocês queiram vocês ainda estão com medo disso porque quando a gente vai acessar algo novo é inevitável ter medo do novo sempre desde pequenininha a gente é criado pela mãe pelo pai para não acessar o novo porque o novo pode machucar porque o novo pode levar para situações que você possa estar em perigo na maioria das vezes então quando a gente pega uma situação como essa que a gente está acessando aqui e eu estou sentindo esse medo volta lá para a criança e fala para a criança que está tudo bem você já cresceu você é adulto agora você não precisa mais carregar as dores dela os medos dela esse medo de acessar o novo é uma criança que foi impedida de fazer o que ela queria e quase todas 100% das crianças foram impedidas de fazer tudo o que elas queriam porque como mãe a gente vai é não 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 por achar que essa é a proteção certa da mesma forma que fizeram conosco mas também é necessário olhar para essa criança e falar está tudo bem eu posso encarar o novo fecha os olhos aí novamente olha para essa criança que você está sentindo agora a criança que você foi que está com medo essa criança com medo que está na sua frente não precisa ter clareza nos pensamentos mas apenas sinta existe uma criança com medo abraça essa criança abraça abraça e fala para ela está tudo bem fala que você é adulta agora que você já sabe se defender que você já sabe identificar os perigos e que você já é responsável pela sua vida você assumiu a responsabilidade e você acolhe ela e todos os medos dela está tudo bem respira profundamente e volta para cá o medo ele vem com uma defesa ele quer te defender de algo mas agora você sabe que você não tem que fugir dele você tem que encarar ele e acolhe esse medo fale eu tenho medo assumir eu tenho medo eu sou uma pessoa medrosa acolhe esse medo porque nesse acolher você vai crescer então faça isso mais vezes não eu tenho medo eu tenho medo de mudar eu tenho medo de tomar uma decisão vai falando para você eu tenho medo e aí você vai crescendo diante dele vai você mostrando para o medo quem é que manda vai assumindo ele o nosso processo ele encerra aqui com essa cocriação a gente trazendo o que eu quero trazer a mais para vocês nesse momento é quanto mais a gente estiver consciente dos nossos limites dos nossos medos mais a gente vai crescendo e para a gente diminuir a intensidade do que vem de fora conforme a gente a gente sabe que a gente não pode limitar o que vem de fora mas a gente pode controlar o que vem de dentro e o controle se baseia se baseia em quanto mais eu me conheço menos o que vem de fora vai me influenciar então o processo é descobrir fazer essas descobertas não eu tenho medo eu estou usando minha filha para para me segurar esse isso é o que ela né que o inconsciente dela está fazendo para gerar isso então trazer isso e ver que é só interno é só dentro de você então quanto mais tu te conhece menos o que vem de fora vai te atingir e uma forma de também da gente travar não é nem travar mas limitar um pouco sim isso que vem de fora é todo dia de manhã acordei fiz a minha oração fiz as minhas visualizações usei aquela frase hoje não julgarei nada nem ninguém e criar uma bolha azul ao redor de você imagina feche seus olhos rapidinho cria uma bolha como se fosse um ovo mesmo fechando você circulando toda você uma bolha transparente que você possa ver para fora mas que a energia do outro principalmente a energia negativa vai bater nessa bolha e não vai adentrar então todo dia visualiza essa bolha azul faça esse processo de te proteger do que vem de fora tá comanda aqui o que é negativo bate ali e retorna ao remitente para que você realmente possa estar cada vez mais equilibrado dentro da tua energia para você não fazer um processo eu me trabalho 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 mas aí eu não me protejo puf veio de fora me derruba então hoje a gente limpou trouxe a oportunidade de você se conhecer mais trazer essas perspectivas e proteger crie esse campo de proteção toda manhã e durante o dia também esse campo não é fixo ele vai deteriorando então durante o dia você sentiu que está baixando a vibração que está pegando alguma coisa de outra ergue novamente essa bolha ao redor de ti respire e vai porque é uma decisão a cada segundo são em torno de 60 mil pensamentos que a gente tem que controlar todo dia não é fácil mas é uma decisão e essa decisão pouco a pouco a gente vai trazendo vai mudando e vai elevando essa vibração e ficando cada vez mais forte a gente tem a gente tem a gente